O 6º Congresso Internacional de Direito Financeiro teve início na manhã desta quinta-feira, 13 de junho, em Goiânia e reuniu palestrantes, estudantes e profissionais da área em busca de atualização e novos conhecimentos sobre o assunto. Os temas abordados trataram da aplicação do direito financeiro no âmbito do controle externo e também no cotidiano. O orçamento é muito complexo. Eu acho que, em termos de cidadania, é importante a transparência, mas que a discussão é aprovação pela cidadania. Os cidadãos devem conhecer bem os termos de regularidade e democracia nos termos de orçamento. Um evento como esse enriquece esse debate, enriquece essa reflexão e nós certamente sairemos daqui mais preparados. Então, o Conselho de Presidentes dos Tribunais de Contas do Brasil estimula essa prática, reforça essas atividades e prestigia com a Tricom e com o IRB. O tribunal não quer substituir o governador, não quer substituir a Assembleia, não quer dizer que política tem que ser seguida, se deve dar aumento ou não deve. Não é o papel do tribunal. Isso é uma decisão política. A gente respeita isso, a gente sabe dos nossos limites. Nosso ponto é outro. Nosso ponto é que a gente precisa acompanhar. A gente quer atuar antes que o leite derrame. A decisão política toma quem tem atribuição para tomar, mas o tribunal cumpre o seu papel alertando. Os impactos são esses. E aí, depois, no futuro, se, por exemplo, um gestor for responsabilizado, o tribunal vai dizer, olha, nós alertamos há tempo. Tomaram as decisões porque quiseram tomar essas decisões. É a atribuição de vocês tomar. Mas o alerta do tribunal está aqui e é oficializado. Então, o tribunal, na minha visão, com esse tipo de abordagem, ele ajuda, ele atua muito melhor no controle macrofiscal. Tem que se comunicar com a sociedade e se comunicar de uma maneira clara, simples, explicando esse nosso papel, que às vezes é difícil de entender. Por exemplo, o tribunal de contas é órgão ou não é do poder legislativo? Nós trabalhamos em parceria com o poder legislativo, mas nós não somos subordinados. Outra coisa, o auditor que faz auditoria em campo é subordinado ao conselheiro que julga? Não. Ele tem a sua independência. Então, é preciso explicar isso com detalhes para a população, numa linguagem acessível, para que o cidadão possa compreender melhor o nosso papel. No fim das contas, nós trabalhamos a serviço do cidadão, porque a nossa fiscalização, cuidando da educação, da saúde, da aplicação correta desses recursos, na segurança, no controle, que vai melhorar a vida do cidadão. Então, a função de controle externo tem tudo a ver com a qualidade de vida do cidadão. TCM, Tribunal a Serviço da Sociedade.